O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender tratamento diferenciado a militares em operações de garantia da lei e da ordem. Hoje ele esteve no Rio de Janeiro, onde fez uma palestra na Escola de Comando e Estado Maior do Exército. O presidente Jair Bolsonaro foi recebido com honras militares na Escola de Comando e Estado Maior no Rio de Janeiro. Antes de entrar no prédio, ele quebrou o protocolo e se aproximou da grade que isolava o local para cumprimentar e tirar fotos com as pessoas. Bolsonaro fez uma palestra e detalhou as principais ações do governo e defendeu o projeto de lei enviado ao Congresso com novas normas para militares em operações de garantia da lei e da ordem. O texto dá tratamento diferenciado a esses profissionais quando agirem contra criminosos. É o chamado excludente de licitude. Seria, no meu entender, irresponsabilidade se nós não buscássemos essa retaguarda jurídica aos nossos profissionais. E assim sendo, esse projeto caso aprovado, nós podemos sim daí falar em GLE. Até lá, não. Nós queremos que o nosso profissional cumpra a missão e ao final da mesma retorne à sua unidade ou à sua residência em paz. Não fique preocupado em receber a visita de um oficial de justiça. Na saída, ao conversar com jornalistas, Jair Bolsonaro aproveitou para dizer que vai torcer pelo Flamengo na final da Libertadores da América, que será amanhã em Lima, no Peru. Eu sou brasileiro, torço para o Palmeiras e São Paulo, Botafogo aqui no Rio. E o futebol faz parte da cultura e está na alma do povo brasileiro. Então, até sábado, São Mengão. E o futebol faz parte da cultura e está na alma do povo brasileiro.